Sonho que soa, poeta exileita Aquela que diz tudo e tudo sabe Que tem a inspiração pura e perfeita Que reúne num verso a imensidade Sonho que um verso meu tem claridade Para encher todo o mundo e que deleita Mesmo aqueles que morrem da saudade Mesmo os de alma profunda e insatisfeita Sonho que sou alguém cá neste mundo Aquela de saber vasto e profundo Aos pés de quem a terra anda curvada E quanto mais no céu eu vou sonhando E quanto mais no alto ando voando Acordo do meu sonho E não sou nada